Países Fictícios O Estado de Missouri, Kentucky, Virginia, Virginia Ocidental, Novo México, Maryland e Arizona Depois de alguns anos, iniciava-se a Grande Guerra Onde eles lutariam ao lado dos alemães contra os Estados Unidos da América Após alguns anos, as potências centrais venceram Fazendo então o Tratado de Paz No qual os confederados anexaram a Califórnia Parte de Nevada, UTAM, Colorado, Kansas e Nebraska O país hoje em dia está na terceira posição na força militar global Após o fim da Segunda Guerra Mundial Os soviéticos iniciaram uma campanha no norte da Itália E, eventualmente, os americanos ao sul As tropas soviéticas e americanas dividem o país em 1951 Na Conferência de Milão No qual o Tratado era desocupar a Itália Enquanto isso, no norte da Itália é instaurado um governo socialista pró-soviético E no sul, um governo capitalista pró-estadunidense Em 1958, as tropas americanas saem da Itália E em 1959, os soviéticos deixam o norte como esperado Roma é dividida entre o distrito soviético e distrito americano Com o Vaticano sendo um território livre para ambos os lados Porém, em 1962, foi construído um muro Divirgindo o distrito com um em Berlim Para evitar o mesmo ocorrido Em 1965, a entrada no Vaticano pelos cidadãos norte-italianos É proibida para evitar a propagação religiosa Isso enfurece o povo do norte italiano Que em 1970, faz um levante na cidade de Roma Por Giorgio Pasquale, estudante de teologia Com armamentos iliguais adquiridos por meio da França Dando início à Batalha de Tomba de Neuron Onde as resistências italianas lutariam por 12 dias Contra as tropas soviéticas e acabariam sendo derrotadas Com isso, em 1972, é criado o grupo que se autodenomina Dovo Orgini Templari Então, o líder do grupo, Cesar Vinotti Faz uma transmissão nacional na TV Dizendo ao povo italiano que se iniciou a nona cruzada Isso faz o movimento ganhar força E os italianos começam a lutar contra as tropas do governo Em 1988, após inúmeras batalhas e revoltas O Muro de Roma cai Isso influencia a queda do Muro de Berlim em 1989 E em 1990, ambas as Itália se unem Com o povo exigindo um governo da igreja Então, o Papa João Paulo II aceita e se torna imperador do país E cada vez que um Papa morre O Conselho do Vaticano indica um novo Com o atual sendo o Papa Francisco Em 2033, por várias questões Todas as desvianças militares foram desfeitas Com isso, a Alemanha invade e anexa a Luxemburgo Dinamarca e Áustria Em 2043, a Alemanha invade a Bélgica, Holanda República Tcheca e Eslováquia Em 2050, a Alemanha faz negociações com a Rússia e Lituânia Anexando alguns territórios sem guerra Em 2054, a Alemanha invade a Polônia Que está altamente armada Mas a Polônia não resiste ao avanço alemão E é anexada Em 2060, a Alemanha declara um Estado Comunista Denominado de República Popular da Alemanha Em 2070, a Alemanha se torna uma potência militar Econômica e nuclear Como a Disney vinha sendo o partido mais rica dos Estados Unidos Os sucessores de Walt Disney pensaram e tiveram a ideia de tornar a Disney um país independente E assim se livrarem de pagar impostos Após isso, colocaram preços altíssimos e fazem o que bem entenderam Com a vitória do Brasil, a Argentina e do Uruguai Na Guerra do Paraguai, o revanchismo paraguaio aumenta E com o passar dos anos, o Paraguai vai aumentando seu exército Em 1914, com o início da Grande Guerra O Paraguai declara guerra ao Brasil e seus antigos aliados Porém, os Estados Unidos intervêm na guerra Obrigando o Paraguai a pagar uma indenização ao Brasil, a Argentina e o Uruguai Após sua derrota, o Paraguai decidiu negociar com a Bolívia sobre ceder algumas partes do seu território a ele Com falhas na negociação, o Paraguai invade a Bolívia, conseguindo conquistá-lo É feito então um tratado, no qual Bolívia cederia alguns territórios seus a ele Além de pagar uma indenização Com a vitória do Paraguai sobre a Bolívia, o Brasil, juntamente com a Argentina Declaram guerra ao Paraguai em 1939 Porém, as forças paraguaias estavam poderosas e com isso chegaram no Rio de Janeiro rapidamente Fazendo com que o Brasil se rendesse Com isso, o Paraguai continua avançando pelas terras argentinas Chegando próximo de Buenos Aires Sem muita resistência, a Argentina se rende E então é feito um tratado, no qual a Argentina e o Brasil cederiam territórios ao Paraguai Juntamente pagando uma indenização Em 2022, o Brasil estava em uma grave crise econômica E aproveitando disso, os dinossauros começaram a se revoltar Mas rapidamente foram contidos Porém, a falta, alguém E esse alguém, era o Quintinator Ele ficou chocado ao ver seus pets serem mortos Então, ele juntou com o exército do Acre Alguns dinossauros que sobreviveram Fizeram uma revolta Porém, bem mais organizada Graças às estratégias do Quintinator Outros estados se juntaram ao Acre E isso causou uma grande dor de cabeça para o Brasil Os estados do Amazonas, Pará, Amapá, Roraima, Rondônia, Maranhão e Pioli Tendo que lidar com a crise O Brasil se rende, ou então, é proclamado o Império do Acre Com seu imperador, Gittinator e May Sua economia é a segunda maior do mundo Durante a Primeira Guerra Mundial Os Estados Unidos ficaram sem proteção Com isso, o telefonema Zimmerman Não foi interceptado pelo Reino Unido Então, o México invadiu os Estados Unidos Com isso, o estado de Michigan Dá um golpe de estado E vira uma república Tudo ocorria bem Até que em 2032 Robôs começaram a se rebelar E atacar humanos na capital de Detroit Com isso, uma guerra civil estoura no país Entre os robôs contra os humanos Os robôs têm apenas um pequeno vilarejo Perto da cidade Para apenas eles morarem entre seus direitos Os robôs ganham Mas isso afeta muito a economia de Michigan Então, por esse motivo Um golpe militar acontece Deixando os militares no controle do país Que fez milagres para a economia de Michigan Hoje o país prospera E é o melhor lugar para se viver Tem um BIP bruto de 2 trilhões de dólares E tem ótimas relações com o Canadá Com uma grande migração muçulmana na Europa em 2020 O Império do Brasil inicia uma cruzada Contra os muçulmanos na Europa Na região da Andaluzia Os muçulmanos se unem contra um inimigo em comum Os cristãos A cruzada do Império Brasileiro Estava lotada de adolescentes Que se acham templários Devido a falta de experiência dos cruzados A cruzada falha O sul espanhol e Catalunha É tomado por muçulmanos A mesma coisa ocorre no sul de Portugal Mas por sorte A maior parte de Portugal É salvo pelos cruzados Os cristãos são obrigados A adotar crenças muçulmanas Na região da Sicília e Nápoles Muçulmanos dessas regiões Se unem ao califado de Andaluz E o califado consegue derrubar Os cruzados na Itália Mas em 2045 Com a morte do califa Mohamed Al-Hadbar O país entra em decadência A região é dirigida em vários estados Menores sendo eles O Emirado de Sevilha Emirado de Granada Emirado da Murcia Emirado da Valência E Catalunha Emirado de Algarve Emirado da Sicília Depois da queda da União Soviética Começa uma guerra entre as antigas repúblicas soviéticas Contra os antigos estados fantoches da União Soviética Nessa guerra A Romênia tocou a Moldávia E Sérvia A guerra acabou em 1993 Com a vitória dos antigos fantoches Em 1996 Acontece a crise de 1996 E assim a república cai E é trocada por uma monarquia Em 1999 Acontece a terceira guerra dos Balcãs Onde a Bulgária Ataca a Macedônia Depois disso Os países da antiga Iugoslávia Junto a Grécia Turquia E Romênia Atacam a Bulgária E assim ela é derrotada em dois meses Um tratado de paz dizia que a Romênia Anexa o norte do país Por causa da falta de investimento Por parte do Brasil Na região do norte O governador do estado do Amazonas Wilson Miranda Lima Decide tornar o Amazonas Uma república independente Em 2022 Mas acabou não dando em nada Um tempo depois Em 2023 O Acre Também localizado na região do norte Voltou ao depsito Da independência do seu estado Vendo isso O governador do Amazonas Aproveitou e convidou o Acre Para uma união O Acre Vendo que seu movimento sozinho Não iria dar em nada Aceitou e se uniu ao Amazonas Então Foi oficializada A república do Acre Amazonense Então Dois anos depois Com seu constante crescimento Em infraestrutura e economia Outros estados do norte Resolveram Se unir a república do Acre Amazonense Foram eles Roraima Rondônia Pará Amapá Já o estado de Tocantins Optou por permanecer Em solo brasileiro Então a república do Acre Amazonense Passou a se chamar República Federativa Amazônica O país continuou crescendo Cada vez mais Em 2026 O Suriname Guiana E Liana Francesa Entraram em um acordo Para se unir A república amazônica A união deu tão certo Que o país Se tornou a quinta Economia da América do Sul E o quarto país Em maior extensão Territorial Ocupando também Alguns outros Territórios pequenos Mud tailôs Mud tailôs Mud tailôs Essmiles Mud tailôs Amém.